estudantes que constroem diariamente o espaço tão importante para a sociedade paranaense. Acompanhe! O Setor de Ciências da Terra, criado em abril de 1998, agrupa os departamentos de Geografia, Geologia, Geomática e o Centro de Estudos do Mar. Os cursos de graduação em Geografia, Licenciatura e Bacharelado, Geologia, Engenharia Cartográfica e de Agrimensura concentram-se em Curitiba, enquanto o Pontal do Paraná abriga o curso de Oceanografia e, mais recentemente, a expansão da UFPR levou para o litoral os cursos de Engenharia de Aquicultura, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e Sanitária e a Licenciatura em Ciências Exatas, atendendo aproximadamente 1.500 alunos. A pós-graduação inclui o mestrado e o doutorado em Geografia, nível 6 na última avaliação da CAPES, e a especialização em Análise Ambiental. O primeiro programa de pós-graduação em Ciências Geodésicas do Brasil surgiu aqui, que conta atualmente com o mestrado e o doutorado, nível 5 na última avaliação da CAPES, além da especialização em Geotecnologias. Há também o mestrado e doutorado em Geologia, nível 4 na última avaliação da CAPES, e no Centro de Estudos do Mar, o mestrado e o doutorado em Sistemas Costeiros e Oceânicos, nível 4 na última avaliação da CAPES. Nesses programas, são atendidos aproximadamente 500 alunos. A Geologia na Universidade Federal do Paraná, ela começou com o Instituto de Geologia, depois criou-se o curso de Geologia e foi fundado o Departamento de Geologia. Várias áreas de Ciências da Terra funcionavam aqui no Politécnico nesse tempo, e o grande anseio era ter o setor de Ciências da Terra. Começou uma mobilização, nós apresentamos no Conselho Universitário, e foi criado esse sonho, o setor de Ciências da Terra. Hoje nós temos laboratórios de ponta na universidade, nós apoiamos o Centro de Desastres, nós desenvolvemos cursos especializados de extensão, nós criamos cursos dentro da nossa pós-graduação. É um sentimento de emoção, é um sentimento de contentamento, de realização, porque veja, nós atendemos tantos alunos de tantos outros cursos, formamos engenheiros cartógrafos e agremessores, temos ótimas pesquisas no nosso curso de pós-graduação, e isso tudo graças a esses investimentos, e é fantástico. Comemorar 20 anos do setor de Ciências da Terra, 80 anos do curso de Geografia e de Graduação, e 21 anos da pós-graduação do Centro de Ciências, é motivo de completa comemoração, que apesar das adversidades do tempo, o conjunto de professores, de estudantes e dos técnicos administrativos, fizeram na Universidade Federal do Paraná a constituição de um grupo que, em geografia, é considerado um dos cursos de destaque no Brasil, é reconhecido no exterior pelas parcerias internacionais. O atual Centro de Estudos do Mar é uma grande aventura científica e acadêmica dessa universidade. Nossas atividades foram iniciadas no final da década de 70, por volta de 1979, quando um primeiro núcleo de professores foi organizado, e de uma maneira quase informal foi criado o Centro de Biologia Marinha. Nossa realidade hoje, portanto, é de uma unidade acadêmica vibrante, atuante, mesmo com muitas dificuldades, com muitas precariedades ainda, naturalmente explicadas pelo nosso distanciamento geográfico da universidade, mesmo assim, nós temos hoje um grupo de 53 professores e mais de 500 alunos. Então, hoje, o setor de Ciências da Terra, ele é bastante grande, e tem muito que crescer ainda e contribuir com o desenvolvimento do nosso Estado e o desenvolvimento do nosso país. Que a gente cresça ainda mais, que a gente consiga ampliar o setor de Ciências da Terra, nem Curitiba, com novos cursos, novas possibilidades. Nós podemos sugerir novos cursos, nós temos cursos prontos para quando vier um novo edital, para serem propostos com meteorologia, é uma proposta que a gente tem. E isto está pronto e esperando novas oportunidades para que a gente possa crescer e ofertar à sociedade profissionais com um grande padrão, com uma formação bastante sólida. No último final de semana, a cidade de Paranaguá cediu um evento cultural da UFPR que antecede o Festival de Inverno. No último final de semana, aconteceu o Circuito Cultura e Arte em Paranaguá. O evento precede o 28º Festival de Inverno da UFPR, que acontece em Antonina e visa a abertura de espaços de aprendizagem, reflexão crítica, apreciação e produção artístico-cultural. O Circuito é uma ação da Pró-Reitoria de Extensão, em conjunto com o Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR e o Setor Litoral da Universidade. Todas as atividades foram realizadas no espaço do próprio museu. Na sexta, dia 18, aconteceu a abertura do evento com a exposição Direitos para Quem, realizada por alunos do curso de design da UFPR e a apresentação Aquela Que É, da Companhia de Dança Tessera, também da Universidade. O Pró-Reitor de Extensão e Cultura participou da abertura do evento e destacou o papel do Circuito no Litoral. No sábado e no domingo, também tiveram outras atividades. Como a apresentação do grupo folclórico Boi Barroso, exibição de filme e atividades voltadas ao público infanto-juvenil. O Circuito ainda prevê mais ações que devem acontecer entre os dias 15 e 17 de junho, em Matinhos. Nesse sábado, acontece o espetáculo While You Sleep, idealizado pelos bailarinos Gabriel Braga e Katkon Leandro, dos Estados Unidos. A apresentação é um trabalho contemporâneo e sensível e que envolve a presença de vários artistas da dança. O espetáculo será às 8 da noite, no Teatro Fernanda Montenegro. As entradas custam entre 20 e 40 reais. Quer saber mais sobre outros eventos desse final de semana? Dá uma olhada na nossa agenda cultural. Obrigada. 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 Obrigada.